Fala aí galera, terceiro ano em ST, vamos trabalhar hoje a vigésima lição, tá, verbos compostos, tranquilo? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente para tirar as dúvidas, tá? Abraço a todos, vamos à aula. Bom, terceiro ano a gente trabalha com tempos compostos, né, é a nossa classe 20, certo? Tempos compostos, para que nós entendamos, é muito simples, é muito fácil. Tá, a gente tem que ficar bem atento, tá? Não esqueçam que nós temos um exercício para fazer e vocês me repassem o exercício, ok? E vamos lá. Bom, no modo indicativo nós sabemos que nós temos vários modos, tá? Vamos trabalhar exatamente no modo indicativo os verbos compostos em espanhol. Usamos o modo indicativo dos verbos para expressar o quê? Ações reais ou objetivas. Sabemos que o subjuntivo nós trabalhamos com as situações, né, com as possibilidades, tá, possíveis, ok? Então nós temos aqui, para que nós possamos entender. Indicativo, ações reais ou objetivas. A subjuntivo, ações possíveis. Tá, então é interessante que a gente não esqueça disso. É, praticar os verbos espanhóis, cantar, rir, rir, né, é importante que a gente perceba, porque eles buscam formas compostas, tá, do verbo. E quem é esse verbo, certo, que sempre ele vai tomar essa forma de verbo composto? Ora, gente, o verbo composto, para a gente compreender, são aquelas estruturas que admitem pelo menos dois verbos, certo? Sendo que um é o verbo auxiliar e o outro o verbo principal, tá? Esse verbo auxiliar, esse verbo, aliás, ele normalmente toma forma do participio, dependendo de como ele vai, vai, a ação, não é o verbo que indica a ação, a forma do participio, certo? Então, nos tempos compostos, os verbos se conjuga para o quê? Para indicarmos o tempo e a pessoa. O modo do verbo, né, por exemplo, eu digo assim, o verbo amar, né? Eu vou dizer assim, eu já, em português, né, já amei, né, em espanhol, né, ou havia amado, né, um dia, né, eu amei, um dia, um dia eu poderei, olha lá, tá? Em espanhol, eu vou usar o quê? O verbo haver, tá? Olha, eu digo assim, tu tens sonhado? Em espanhol, nós vamos ter assonhado. Por quê? Porque nós temos que lembrar que, em língua portuguesa, nós temos uma predisposição a usar o tem, o ter, em espanhol, isso muda, né, nós temos o verbo haver, né, isso, e o verbo tener, então, isso, há uma diferença muito grande. Quando nós vamos fazer essa tradução para a língua portuguesa, normalmente, nós temos essa dificuldade, tá? Então, eu digo assim, havias esperado, olha aí o ado, né, adiassavissado, observa que a terminação ado aí no participio, indicando a presença do verbo no participio, o verbo que indica a ação, certo? Novamente, não esquecendo que sempre a forma do verbo haver será verbo auxiliar, certo? Mas, outro verbo que indica a ação, naturalmente, no participio, que é o verbo principal. A junção desses dois verbos numa estrutura, nós dizemos que essa estrutura é composta, por quê? Porque possui dois verbos, certo? E é possível diferenciar os tempos, gente, simples, os quais se conjugam a partir de uma só forma verbal, tá? Então, olha só, nós temos o tempo composto, que são dois verbos, e o tempo simples, tá, diferenciando, por quê? Só há uma forma verbal. Tempo simples, uma forma verbal. Tempo composto, a presença de dois verbos, tá? Tranquilo aí, né? E aí nós vamos ver aqui, mais ou menos, como eles podem funcionar no pretérito perfeito. No passado, né? No passado, a só no passado, tá? Olha lá. Nós lembramos nossos pronomes pessoais. Tio, tu, eu, eu, eu sou outro, eu sou outro, eu sou outro, não é isso? Eu digo assim. Tio e cantado, né? Eu cantei. Observa a terminação do A do gente aqui, tá? Essa terminação aqui, ela sempre vai aparecer, porque é um indicativo do particípio. É o ado e o ido, não é isso? Aí eu tenho eleído, erreído. Observa que eu preciso também lembrar das três conjugações. A primeira conjugação terminada em ar, a segunda terminada em er e a terceira em ir. Lembrando também que a segunda e terceira são sempre iguais. Só vamos ter a diferenciação na primeira, que é ado e as duas são ido. Pronto, qualquer dúvida você vai lembrar. Três conjugações, segunda e terceira igual, primeira diferente. Ido, segunda e terceira e ado, primeira. Mas, então, não dá para esquecer. E o pletérito masque perfeito? Masque perfeito também vai seguir a mesma regra. Só que assim, olha só, o pletérito mais que perfeito. O que quer dizer que nós temos uma ação anterior à outra. Havia cantado, havias cantado. Vamos, havias, quando cheguei na tua casa, já havias saído, olha lá, duas ações no passado, sendo uma anterior à outra. Então, é importante você lembrar também desse conceito, certo? E o futuro perfeito, aquela ação que, no indicativo, que realmente vai acontecer. Abra cantado, abraço cantado. Mesma regra. Segunda e terceira conjugação, ido. Primeira conjugação, ado. Sem problema nenhum. Tranquilo? Nos tempos compostos, os tempos compostos são aqueles que conjugam a partir de o que? De formas verbais, tá? Não esquecendo que o verbo haver será sempre auxiliar. Certo? E o segundo verbo, que é o nosso verbo principal, terá a terminação ado e ido. E será sempre, usaremos sempre a terminação ado e ido, porque estará sempre no particípio. E esse indicará a ação. Lembrando, novamente, que primeira, segunda e terceira conjugação. Primeira conjugação, ado, segunda, terceira e ido. Tranquilo? Macete dado. Então, vamos ao nosso exercício, do nosso material. Ok? Abraço a todos.